Quer dizer então que o vampirão do teu pai deixou você tomando conta da vampiranha e da vampirmancinha? É, é mais ou menos isso, Galileu. Você acha que é uma furada? Ah, eu não sei, Seca, não sei. Porque esse relacionamento familiar dos vampiros não consta nos livros do meu avô. É que eu estou estranhando. É o seguinte, por que o vampirão deixou você tomando conta das duas? Ele tem medo de quê? De que o Victor faça algum mal a elas. Mas ele está querendo ser o dono do pedaço, você entendeu? O quê? O Victor? Agora ele quer ser o vampir-xerife. Aquele malvado destrambelhado. Aquele cara, olha, é um perigo. Socorro, mulheres e crianças primeiro no avião de Maramone vai afundar. Galileu, Galileu, deixa disso. O Victor pode ser perigoso lá com as vampirinhas dele. Se ele botar os dentinhos para fora, ele vai se ver comigo com Ezequiel também. Ezequiel? Por que Ezequiel? O que é que tem Ezequiel? Aquele barbudo. O cara de duende de jardim encantado. Teu parceiro sou eu, seca. Eu, Galileu Bambuco. Claro que é, Galileu. Você é o meu parceiro. Então, eu não fico amarelando na frente do perigo, não. Nós dois vamos fazer uma frente ampla contra todos os vampiros do mundo. Falou em disso, hein? O que é que você quer? Conversar. Poderoso herdeiro dos vampiros. Olha, eu sei que vocês adoram se chamar dessas coisas, mas o meu nome é Zeca. Ou melhor, José Carlos. Desculpa, José Carlos, mas eu preciso falar urgente com você. Eu sabia. Era só meu pai Boris viajar que você já veio com mil ideazinhas na cabeça. Fala logo de uma vez. Olha aqui, Zeca. Eu sei que você não gosta nada de ser vampiro. O que você daria para evitar esse destino indesejável? Para voltar a ser um menino normal? Eu faria qualquer coisa. Por quê? Você sabe de algum jeito? Claro. O Boris não te falou? O meu pai, Boris, ele sabe como eu posso deixar de ser um vampiro? Sabe. Mas é lógico que ele não te contaria por livre e espontânea vontade. Eu não estou entendendo. Zeca. A única maneira de você deixar de ser vampiro... É o Boris ser neutralizado... Por você. Você está mentindo. A única maneira de você deixar de ser vampiro... É o seu pai... Digamos assim... Sair de cena. Acredite se quiser. Mas nunca. Nem mesmo o Galin... Nem mesmo meus amigos que entendem tudo de vampiros... Fala uma coisa dessas. É um segredo muito bem guardado. Dá para entender por quê, não é? Mas tem outro. Quer ouvir? Fala logo. Se acontecer o contrário... Ou seja... Se o Boris se apossar da sua energia vital... Ele fica muito mais poderoso. De acordo com as mais altas leis vampíricas... Os poderes dele dobram... Porque ele absorve os seus. Interessante, não é? Eu sabia que você ia ficar interessado. Se quiser ouvir mais detalhes... Pode me procurar. Você sabe onde me encontrar. Tchau. José Carlos. Caraca.